Olá, esse é o computador aí que eu vou colocar para venda aí, é um gateway, a aparência dele tá muito boa, tela é 15.6, brilhante, processador i5 aí, 4GB de memória, Windows 7, o HD dele é de 640, unidade aí de leitor e gravador de DVD, ele tem aí o Wi-Fi, Wi-Fi, bateria aí, o estado dela, carregada totalmente, eu consegui ver uma hora e cinquenta de vídeos no YouTube, sem parar direto, consegui assistir um filme inteiro, ele tem português, espanhol, inglês e japonês instalado, vamos dar uma olhadinha no YouTube aí como ele funciona, os vídeos no YouTube, tá clicando em um próximo vídeo aqui, clicar em um próximo aqui também, aí a gente observa a velocidade do carregamento do objeto trackpad aqui, né, ele funciona, ela cai, né, clicar em mais um vídeo aqui, carrega aí rapidinho o vídeo, se a internet for boa, ele carrega rapidinho, né, mais um vídeo aí pra gente não ter dúvidas aí do desempenho da máquina, só quem quer ver vídeo no YouTube, é uma máquina que acho que vai atender as expectativas. ele tá bem bonito, né, carcaça dele com essas, se desdetalha aí, então, praticamente não se vê risco, esconde bem, esconde bem todos os tipos de risco, que vai pro lado dele, o BBB, tem aqui que ir lá no NL, correto, os programas básicos instalados, pra cá é. Clairo Garbaça, colabora... Cailão Garbaça, O antivírus gratuito está instalado já, cromo, codec de vídeo, programas aí, off 2007 em português. Então, se tiver interesse, entre em contato aí no Facebook, essa é a máquina, obrigado.